O evento de empregos da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Goiás promove uma ponte entre as pessoas que buscam o emprego e os empregadores. O evento começou nesta terça-feira e segue durante a quarta-feira das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Não precisa trazer currículo, na verdade precisa vir com aquela roupa bem escolhida para que venha fazer uma entrevista de emprego. Nós temos mais de 7 mil vagas, como você falou muito bem, e esse ano a gente tem uma vantagem adicional e tecnológica, que é o aplicativo para que a gente tenha uma BRH na praça e na palma da sua mão. Então todo interessado, todo goianiense interessado em estar aqui conosco hoje e amanhã, ele é recebido pelos nossos influenciadores da empregabilidade e a partir desse diálogo ele é cadastrado no nosso banco de vagas. Aí são vitrines de vagas com mais de 50 mil empresas aqui com a gente, ofertando essas 7 mil possibilidades de trabalho. A entrada é franca, nem o associado e nem os interessados pagam por estar aqui com a gente, nem mesmo o aplicativo. É um evento totalmente gratuito e ele oferta vagas para recepcionista, secretária, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, supervisor de almoço xerifado, quadros técnicos, técnico de informática, técnico de eletrônica, técnicos em uma linha geral, uma vasta gama. E a gente tem esse ano o apoio de várias associações, a Secretaria da Retomada, Fim de Poder, além de grandes selos. Sabe aquela empresa que sempre sonhou em trabalhar? Eu tenho certeza que você vai encontrar ela aqui.